Senhor presidente, demais colegas vereadores, esse é um debate bastante importante. Mas eu lembro, a gente lembrou um pouquinho atrás, quando a gasolina estava desse tamanho, o combustível todo, o gás, da Petrobras só se falava que tinha roubaneira. Hoje não tem roubaneira, o que se vê da Petrobras hoje. Que está um brinco, que está um brinco a Petrobras. Então, se tem culpado, se tem culpado do preço do combustível, tem o governo federal. É o governo federal que tem que resolver essa questão. Só resolver essa questão, porque nós não podemos admitir, porque até pouco tempo atrás, tem lava-jato aqui, tem lava-jato ali, acho que temos que voltar a fazer lava-jato na Petrobras. Ou, é duas coisas, é com a Petrobras, ou nós sabemos que o sistema capitalista no mundo está falido mesmo. É dolarização? Então, sabemos que o capital, porque assim, os preços que estão hoje, o governador baixa 5%. E parabéns ao vereador Bressan pela ideia, porque está sentindo na pele mesmo, aí com os vanzeiros que estão aí, né? Mas eu acho que precisa fazer alguma coisa, algum debate na Petrobras, para saber o que perto está isso. De que forma é que está essa situação, porque duas coisas podem estar acontecendo. A Petrobras precisa ser revista, o que está acontecendo. Hoje está um brinco, se está um brinco hoje, precisa ser visto o que está acontecendo, que estão esses valores. Ou, nós sabemos que o capitalismo é isso mesmo, né? As pessoas precisam morrer de fome, precisam ter alimentação, não ter nada, então é isso mesmo. Então, se está globalizado, é isso mesmo, que as pessoas não precisam ter nem alimentação. Até poucos dias, o gás de cozinha estava há 30, em pouco tempo já passa de 100, né? Então, quero dizer que voto favorável, entenda, mas essa discussão é mais adiante. Precisa ser no Congresso Nacional para ver o que está acontecendo com a Petrobras. Obrigado. E voto favorável, presidente.